Tivemos uma reunião muito importante com a Comissão de Segurança Multidimensional e debatemos temas pertinentes aí à questão da democracia. Um dos pontos fundamentais, saímos aqui com uma construção que nós entendemos que é importante não apenas para o Brasil, mas para todo mundo, que é um espaço próprio, permanente, para debater o combate a crimes contra a democracia. Esse é um assunto que nós vamos, inclusive, estar ampliando com o debate dentro do Congresso Nacional e também do governo brasileiro. É criando uma espécie de mandato permanente para combater qualquer tipo de crimes contra a democracia. Portanto, uma manhã muito produtiva. Também tivemos um outro encontro aqui, especificamente na Comissão de Direitos Humanos, que o Rogério poderá falar com mais exatidão sobre essa segunda reunião. Pois bem, senadora, nós estivemos também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui na OEA, Organização dos Estados Americanos. E derrubamos essa falácia dos bolsonaristas de que existe uma ditadura e falta de liberdade de expressão no Brasil. Nós colocamos muito claramente, o que existiu foi uma tentativa de golpe que precisa ser julgada e punida. Isso ficou claro para eles. E eles irão ao Brasil, a nosso convite, para fazer in loco toda essa inspeção. E aqueles que fizeram atos contra a democracia no Brasil serão punidos. Isso é o que ficou aqui muito claro na nossa reunião com a Organização dos Estados Americanos.